Olá, galerinha de YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com Cartoon Network Golf Stars para jogar... É, para jogar. Então eu vou fazer só duas partidas, né? Então eu vou começar aqui escolhendo meu personagem. Muito simples, aqui eu já conquistei um monte. E eu vou começar com o pardo, que me dá muita sorte. Não, peraí, deixa eu ver aqui o que eu ganhei. Vim aqui. Nossa, eu amo quando eles fazem... É da hora. Então vamos começar. O que eu ganhei? Só isso. Então jogar. Você vai apertar aqui. E você vai apostar o seu dinheiro. E eu vou contra o Robin. Vê se pode o Robin, meu Deus. Eu não gosto muito do Robin. Falando que ele é muito chato. Você ganhou o abandonado. Ah. Gente, ele me abandonou aqui, gente. Então essa partida não valeu. Eu venci dele. Então essa partida não valeu. Então eu vou fazer a primeira partida e a segunda. Então vamos abrir. Abrir. Obrigada. O que que eu ganhei? 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 Acho que eu vou ganhar o botão. Não ganhei nada. Vamos começar a jogar com o pardo. Eu vou jogar com a tulipe. Do desenho que eu já assisti todos os episódios esse. Que tinha a tulipe. Então vamos começar a jogar aqui. Então, né? Vai começar com a tulipe. Essa menina aí que não tem esse chapéu grande aí na cabeça. Tudo bem. Todos do golfe tem. Nem todos. Mas só alguns tem mesmo. Então agora é minha vez jogar. Agora é minha vez. Tacar. Começar. Lancei. Lançou. Oh my God. Foi muito longe. Eita. Caiu no banco de areia. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Né? Então vamos continuar. Aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se a tulipe é bom. Ela foi com um traguinho. Pegou meu truque. Mas esse meu truque só serve. Pra quando eu tiver perto da linha de chegada. Então aí eu faço esse truque. Só que aí ela desperdiçou o truque, né? Então a tulipe é meio que chata. Eu não gosto muito da tulipe. Ela é meio chata, sabe? Esse desenho. Aí eu enjoei. Demorou pra me enjoar desse desenho aí do quarto da tulipe. Que tinha o... O robozinho sem a mão. Oh my God. Foi muito longe. Foi muito aloco. Então eu vou tacar. Taquei. Bom. Perfeito. A tulipe. Tip. Jogou pertinho do negócio. A tulipa. Chata. Essa tulipa. E o meu truque. Uhul. Não acredito. No grain. No grain. Agora eu vou pegar meu truque também, né? E ó. Meu truque que ela pegou de mim. Não podia. Não. Não era pra jogar aí. Uhul. No grain. No grain. Eu não sei se eu vou ganhar, mas tudo bem. A tulipa tá quase lá. Quase vencendo de mim. Meu Deus. Minha vez. Então vamos começar aqui. Joguei. Ganhei. Deu empate agora. Então eu vou fazer meu truque. Eu sei. Eu vou. Deu empate agora. Agora é a vez da tulipa. Né? Então aqui. Está a tulipa com o meu truque. De tulipa. Isso, tulipa. Faz isso aí, ó. Ó. Caiu no grama. Meu Deus. Isso daí não pode. Não vai dar empate de novo. Pronto. Peguei e taquei. Ai, ó. Os dois caiu no grain. Vamos ver quem ganhou. Que essa partida eu não sei quem ganhou, não. Eu ganhei? Que demais. Toma essa, tulipa. Continuar. Vamos para a última partida e eu abri outro aqui. Vamos ver o que eu ganhei. Eu estou ripa aqui no jogo de moedinhas. Ganhei negócio da tulip. Né? Então vamos continuar e ir para a última partida. Ai, qual que eu vou? Qual que eu vou? Qual que eu vou? Eu vou com clarence. Então vamos continuar. Vamos ver se eu vou ganhar essa partida. Polar. Agora eu vou ir contra o polar. Eu já ganhei oito vezes. Ele só ganhou trinta e dois. Trinta e duas vezes. Então sua vez. Tacar. Tacar. Vou tacar. Taquei. Por enquanto é só com a bolinha normal. Então, né? Precisa ser bem rápida essa partida. Mesmo precisão. 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 Oh my God. Pra onde foi? O patinho. O patinho faz quatro aqui. Então, gente. Minha vez, né? Minha vez. Não, não dá não, gente. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Perfeito. Quanto mais perfeito, mais bom. Fica o jogo. Então, eu tô com a Clarence. Não é minha vez. É do polar. Ai, ai, ai. Isso daí me dá tédio. Tá quase desistindo. Não dá. Deixa eu ver. Vai lá com o polar. Meu nome é Polar. Eu amo assistir. Urso sem curso. É demais, né? Porque o polar é demais. Ele é da hora. E o meu preferido é o pardo. Falem aí nos comentários. Quais são seus preferidos? O pardo, o panda ou o polar? O meu é o pardo. Ele é muito engraçado. E muito maneiro, como ele diz no desenho. E ele continua sendo muito maneiro. Vai logo, polar! Polar foi no caminho Sua vez Pegar uma dessa Sacar Vou atirar Vou atirar aqui Minha bolinha Com o espinho No grém Foi no no grém Beleza Foi no no grém Então tá tudo bem Né? Deixa eu Fazer meus Exercícios aqui Porque meu pescoço tá doendo Né? E também se vocês quiserem Vocês podem ver Os meus Vídeos de Brinquedo novelinhas Aventuras de Superman É bem legal E se vocês gostarem Eu errei o negócio Deixe seu like Porque eu perdi aqui Não sei se eu vou perder Ai gente Gente Meu Deus Eu vou perder Vai pro lado Vai pro lado Quebrei o dedo Brincadeira Não quebrei não Buraco Gente Vamos ver Aqui pra terminar a partida Perdi Gente Eu perdi Perdi Oh my God Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Já se inscrevam no canal Deixe seu like Se inscreva Nas notificações Então tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau